Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre os resultados da Itaúsa, as suas perspectivas aí para esse ano de 2021. Como todos sabem, 2020 foi um ano super desafiador para toda a economia brasileira, para todas as empresas. Todo mundo foi surpreendido por uma crise em meados de março, da pandemia que iniciou e com fechamentos e muitas restrições do comércio e da indústria, trouxe um cenário completamente diferente daquele que nós tínhamos em mente quando iniciamos o ano. Felizmente, ao longo do período, a economia foi se recuperando gradativamente, apesar de ainda ter muitas restrições ao longo do ano, e nossas empresas foram se adaptando ao longo do período para essa nova conjuntura. Nosso maior investimento, que é o Itaú Unibanco, sofreu bastante de cara com a parada da economia. Nesse momento, nós procuramos ajudar muitos dos nossos clientes com linhas de crédito, para que eles pudessem ajudar os seus próprios clientes, principalmente para as grandes empresas. renegociamos R$ 50 bilhões de pessoas físicas e de pequenas e médias empresas, de maneira que nossos clientes pudessem enfrentar com maior tranquilidade, dentro do possível, é claro, aquela nova situação que estava se iniciando. E, ao longo do tempo, fomos investindo bastante em toda a parte digital do Banco Itaú, fazendo a nossa transformação digital. Ao longo dos anos, dos semestres, dos meses, as nossas atividades foram retomando no banco, a carteira de crédito foi tendo uma demanda, a economia foi lentamente se recuperando, e, com isso, nós tivemos uma atividade um pouco mais normalizada ao longo do segundo semestre. Isso possibilitou que nós fechássemos o ano com um resultado bem menor do que aquele que a gente apresentou em 2019, mas bastante superior àquilo que a gente tinha como expectativa no início da pandemia, em meados de março. A nossa carteira de crédito cresceu 20% e, com isso, a gente pôde continuar ajudando bastante os nossos clientes. Atuamos de forma bastante incisiva na parte digital, com novos aplicativos, facilidade de abertura de contas. Enfim, encerramos o ano do Banco Itaú Unibanco de uma maneira bastante positiva e bastante animadora para o ano que se iniciou em 2021. A Duratex, que no início de abril teve as suas fábricas praticamente todas paralisadas, ao longo de maio e junho elas foram retomando a sua atividade. Fechamos o ano com as nossas 14 fábricas operando a plena carga, de forma que com boas margens, com carteira de pedidos bastante substancial e nós temos bastante confiança que todo o trabalho que foi feito ao longo do ano passado, em termos de eficiência, em termos de evolução na área digital, também terá o benefício de 2021. Com relação ao Pargatas, a situação foi um pouco menos dramática, porque a companhia continuou operando, não chegou a ter suas fábricas paralisadas. Ela manteve os seus canais de venda abertos, principalmente aqueles ligados aos supermercados, que não pararam, farmácias que também continuaram o tempo todo com a sua atividade. A companhia também encerrou o ano com bastante atividade, com as fábricas cheias. Nós aproveitamos a pandemia para crescer bastante no setor de comércio eletrônico e, com isso, ela pôde também compensar a paralisação da rede de franqueados de Havaianas e também a rede de lojas da Osklen, que ficaram muito penalizadas pelas restrições que foram impostas pelos governos ao longo do ano passado. Também tivemos na NTS a continuidade das suas operações de forma tranquila, não houve nenhum descontinuamento das suas atividades e, com isso, encerramos o ano com as nossas operações e nossas empresas bastante focadas, com um nível de atividade bastante animador para o ano de 2021. Encerramos o ano com a aquisição da nossa participação na Copa Gás, empresa que nós passamos a ter uma participação de 49%, que comprou a Liquigás na privatização da Petrobras e, a partir desse ano, então, iniciamos esse novo negócio, essa nova participação do nosso portfólio de investimentos. O que esperar para 2021? Com certeza não será um ano fácil, a pandemia continua e a atividade econômica ainda sofrerá os impactos dessa redução de atividade, mas não temos dúvida que entramos no ano em todas as nossas empresas num ritmo de atividade e de ocupação dos negócios, de crescimento dos negócios, que nos permite ter um otimismo maior em relação ao desempenho das empresas para o ano de 2021, de forma que a gente vai ter um resultado crescente e muito positivo em todas as áreas de atuação que nós temos nos setores em que nós atuamos pela Itaúsa. Então, é uma mensagem positiva de que temos um ano difícil, mas um ano em que podemos colher ainda mais frutos daquilo tudo que a gente fez no ano passado, em termos de eficiência, em termos de tecnologia, em termos de comércio eletrônico e vamos continuar trabalhando para gerar valor para nossos acionistas e para a sociedade brasileira. Tchau. 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 Tchau.